Oi pessoal, aqui é DJ Silene, se você ainda não se inscreveu nesse canal, não sei o que você está esperando Enfim, hoje eu estou aqui no Grove, meu shopping favorito, vou mostrar para vocês um pouquinho, vamos lá Olha que conceito legal, tem uma grama artificial aqui no meio do shopping O pessoal pega um cobertor e senta e fica aí, sentadinho, deitado, brincando com as crianças Ou sentadinho, conversando aqui no meio do shopping Olha que shopping bonito, tem uma fonte, ele é um shopping aberto, tá vendo? Muito legal, né? Belo conceito de shopping, eu amo esse shopping, é muito bacana Tem umas lojas bárbaras, olha que bacana Um bar lá em cima, você pode tomar café, ver tudo o que está acontecendo Muita gente bonita passeando, tem sempre artista aqui nesse shopping, é tudo lindo Tem até um trenzinho que você pode pegar, ele é grátis, tem um andar de cima e debaixo Você pega esse trenzinho e ele passeia pelo shopping, te levando Não é bacana? Olha essa fonte, que linda As vezes eles fazem show de música, toca uma música e a água vai acompanhando a música O pessoal para aqui para olhar, joga moedinha na fonte O americano não pode ver uma coisa de água que ele gosta de jogar moedinha Vamos ver se dá para ver umas moedinhas lá embaixo Acho que eles deram mais empatas, porque tinha muito mais de uma música Olha que bonito Hoje é maravilhoso Então aqui a água ainda Olha que bonito Super bonito Aqui é um cinema Eu adoro esse cinema também Olha lá tem mais lojas Gente, vem para Los Angeles que eu te trago aqui no Grove, meu shopping favorito Tchau, tchau